E agora pra tabela, 1-2, 1-2 na frente, vamos cortar isso aqui, já deixa ele na saudade, vem pro golaço! E fala no mercado, a geração gamer na parada! E chega chegando pra mais um episódio do nosso Rumo a Estralato com o garoto Neomar, que no último episódio, cara, demos um pouco de azar, mas o moleque não foi bem, essa é a verdade. Na classificação aí do Campeonato Brasileiro, o nosso time, o Bahia, tá na décima colocação, já estamos encaminhando aí pra reta final e precisamos, pelo menos, de um G8 pra classificar o time para alguma competição. E o visual de hoje, mano, é esse aqui, 1748, cara, eu achei bem maneiro um visual aí, melhor do que o do El Charay do último episódio, vocês não curtiram tanto, algumas pessoas curtiram outras, não, mano. Então comenta o visual de hoje, hashtag top, o hashtag feio, e bora enfrentar o Grêmio e tentar voltar a meter gol atrás de gol, seta do moleque vermelhaça pra cima do Tricolor Gaúcho! Jogamos aqui na Arena Grêmio, rapaziada, enquanto os jogadores vão entrando a campo, a torcida vai cantando, já aproveita pra se inscrever se você é novo por aqui, ativar o sininho das notificações e, é claro, estourar, explodir, arrebentar, detonar esse botão do like e batermos novamente a meta de 800 likes em 24 horas. Lembrando, é claro, mano, que eu tô sempre falando desse canal e do canal principal lá no meu Instagram. Então me segue lá, cara, vamos ser mais amigos ainda. Aí vem de cabeça, vamos apertando, já toma e já dá o tapa ali pro Fernandão. Ele disputa, ela volta no Luca, o Bahia vai chegando, falta nele, juiz. Deu vantagem? Deu vantagem! Então vamos correr pra área pra quem sabe essa bola chegar. Manda aqui, pai, manda aqui pra chegar chutando! Eu ia dar quadrada e X pra fintar o goleiro. Aí, mano, tamo passando, é só tocar na moral. Já vem o moleque trazendo, vamos experimentar um cruzamento ali. Ganhou, chegou, levantou, quem é que sobe? O Luca no segundo pau! A bola não sobra pro Fernandão. E vem aí o Grêmio tocando bola e a gente pressionando essa saída. Opa, carrinho no Jeromel, já recupera. O Fernandão tá pedindo, que bola pra ele! Assistência, mano! Quem tá acompanhando essa série desde o início, tá ligado? Que a gente sempre bate na trave, literalmente, nas chances de assistência. Eu deixei o Fernandão na cara do gol. Vocês tão pedindo pra tocar e já perceberam que nos últimos episódios eu tô sempre dando alguns passes. Mano, a bola explode na trave, ela não entra. O nosso passe não acontece. Vamos lá, garoto! Tomou essa bola, vem pro chute, a bomba no meio, no meio do gol! Vamos ganhar de cabeça, boa, garoto! Já dá um passe ali, já tamo passando. Aí, recebe. Vem de frente, marcação. Nossa, que gingada! Que gingada! Já cortou dois ali no lance e bateu pra fora! Só na ginga, cara. Nossa habilidade com drible está melhorando e ele vai ficando bem mais ágil nos lances. Ameacei pra um lado, o cara foi. E a gente depois virou a frente pro chute, mas pegamos muito mal. Aí, cara! No meio tamo sozinho. Recebe, moleque. Já vem trazendo. Vamos abrir essa jogada aí. É com o Lucas. Já pede devolução, ele tentou cruzamento. Vamos disputar com o Cebolinha. Ganhamos de cabeça. E vamos lá, cara. Pede essa aqui, recebe. Vem pro giro, vamos arriscar de longe. A batida em cima da defesa. Mais uma, cara. Rola atrás, rola atrás. Ele meteu na área pro Arthur Kaique, que entrou no lugar do Fernandão. Aí, Bahia. Quem sabe agora, quem sabe agora. Passou, moleque. Vamos devolver o toque. Vai, vai, vai. Agora, assistente! De novo, batemos perto de Morraz. O Luca finalizou pra fora, cara. É inacreditável como a gente não consegue dar uma assistência. Não é nossa culpa, cara. Porque tamo deixando os caras na cara do gol. Só que esse gol não sai de jeito nenhum. Aí, disputou. Tem jogador sozinho do outro lado. O Arthur Kaique viu. É boa bola com o Luca. Tamo pedindo atrás. Vem Luca, vem Luca. Levantou. Olha o gol. Perdeu. Inacreditável. E acaba o jogo, velho. Ah, tá de tiração perder um gol desse. A gente já perdeu um também. Nota 6,5. Mais uma nota aí, cara. Terceira consecutiva igual. E seta vermelhaça novamente. Pra enfrentar o Curitiba. O gol não saiu, cara. Assistência também não. Mas a gente fez uma bela partida. Vamos que vamos. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Nossa, que isso, cara. Que isso. Vai ter que expulsar. Amarelo apenas. Olha só, rapaziada. O lance. Eu cortei pra trás. O cara veio junto. Carregando. E pelo menos a gente vai ser o cobrador dessa falta. Vamos ver se o moleque tem curva, hein. Vamos ver se ele tem curva. Ah, tem sim, cara. A bola foi muito ali em cima da barreira. Mas curva o moleque acertou. Bola aí pelo meio com o Luca. Já grava. Mais uma falta é pra gente, hein. Tem muita categoria. Que a bola é de longe. Bateu. Que isso, velho. Ela fez curva pro meio do gol. O chute saiu fraquinho. E agora pra tabela. 1, 2. 1, 2 na frente. Vamos cortar isso aqui. Já deixa ele na saudade. Vem pro golaço. Pegou o goleiro. Goleiro. Defendeu o goleiro do coxa. Se eu não me engano, é o Alex Muralha que tá ali. A gente soltou o sarrapo de direita. Ele buscou no canto. E é escanteio, cara. Já que ele tem um pouco de curva. Vamos ver se ele faz gol olímpico. Vamos ver se ele faz gol olímpico. Olha o gol. Olha o gol. Caraca, mano. E não tem replay pra colocar, mano. Só voltando o vídeo. A bola quase entrou. Quase, quase o nosso primeiro gol olímpico no Rumo Estrelato. Pra quem não conhece o canal há muito tempo. O principal, mano. A gente já fez vários gols no Playstation 2 Olímpicos. No Rumo Estrelato. Essa foi muito perto. Aí vem lançamento. Agora sim, mano. Início do segundo tempo. Pra encarar dois. Pra chegar tocando no Fernandão. Passe, mano. Foi interceptado na hora H. E deixou o Fernandão cara a cara com o goleiro. Mas é lateral, mano. E vamos continuar pra dentro deles. Pede essa bola. Recebe. Vamos chegar. Vamos arriscar um chute de longe. Vai. Muito tempo que a gente não pega de longe. Gol do Bahia é de Neomar, mano. Quase assistência no início do lance. E depois da gente fuzila de fora da área. Chute indefensável. E hoje, mano. Até agora eu tô lembrando. Até agora eu tô pensando naquela cobrança de escanteio. Que por um triz não foi gol olímpico. Maluco se fosse. Eu ia gritar muito. Algum tempo que a gente ainda não marca no Playstation 2. E vamos saindo, rapaziada. Pra entrada do Flávio. Não entendi a alteração do treinador. A gente fez o gol da vitória até o momento. Ah, tá. Ele quer colocar apenas um atacante pra fechar a casinha. E olha só. Subimos pra 90 em resistência. 82 em equilíbrio, 79 em aceleração, 77 reflexos, 65 pra passe curto. A gente tá treinando cada vez mais. 78 na precisão do chute, que é fundamental. Ah, remate de cabeça também subiu. Salto também. E vencemos realmente por 1x0 com o gol do moleque. Olha o Bahia voltando aí pro G8. Ou pelo menos estamos em busca. E vai começar a Copa do Brasil, cara. Torneio aí com 20 equipes. Quem sabe um título com o Bahia nessa temporada. Aí, mano. Eleito o melhor da última partida com nota 7. Estamos no banco de reservas contra o Atlético Goianiense. Então eu vou acabar pulando, mano. Porque Copa do Brasil é bom o moleque descansar. Ou não, né? De repente a gente pode ser artilheiro dela. E eu acabei pulando, rapaziada. Batemos aí no primeiro jogo Atlético 3x2. Avançamos de fase, aliás, que é jogo único, né? E agora vamos pegar o Red Bull Bragantino na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E teve bom a gente ter pulado. Porque se liga só. O moleque não entrou em campo. Ele não teve nota. Então quer dizer que ele não entrou. Então, teve bom demais. É, malucos. O jogo é contra o Bragantino. Mas o canto da torcida é vamos, vamos, Chape. E a bola aí do Bahia. Já o toque. Meu, Marten. Tentou a caneta. Não deu. Vamos abrir essa jogada, então. Bota ele pra correr. O goleiro vem saindo. Não deu pra ele pegar de mão. Teve que dar chutão, né, goleiro? Vamos no lateral, então, cara. O Gilberto tá ali. Recebeu. Vamos pedindo. Nossa, mano. Manda baixo. Pra que bola alta? Ainda deu certa jogada. Tamo na passagem. Vai, vai. Bate pro gol, então. O goleiro pega. Escanteio pro Bahia. Vamos ficar ligado nessa bola aérea. Sobrou. Bateu pro gol. Em cima da barreira. Em cima da defesa. Mais uma bola sobrando aí pro Bahia. Vamos vir buscar o jogo. Espera a marcação chegar. Vamos ver quem tá sozinho. Tem jogador marcado ali. Aí o moleque traz. Ameaça. Vai passando o Fernandão. Bola pra rei. Ele não passou. Mas voltou. E é com o camisa 26. Tô correndo pra área. Se rolar é top. Se rolar é top demais. Ele tentou. A finta. Recupera o Bahia. Tamo passando. É bola pro garoto. Segundo tempo. Já tá rolando. Deixou marcação no chão. Vem de novo. Limpou bonito. Agora no capricho. Pegou. Júlio César. E a defesa afasta. O Bahia segue. Jogo terminou realmente 0x0, manos. Agora vamos pegar o Corinthians e fora do jogo mesmo. Tando seta vermelha. A última partida foi horrorosa. Nota 5. Não fizemos nada. E o Corinthians bateu o Bahia 2x1, cara. Já estamos na reta final do Campeonato Brasileiro. E a situação aí pra vaga da Sul-Americana ficou difícil depois dessa derrota. 45 pontos. Estamos 4 do Goiás, que é o último que fecha aí o G8. Mas vamos seguir firme, cara. Ainda tem 7 jogos em disputa. E vamos lá. Autoriza o árbitro. Bola rolando. E vamos lá, vamos lá. Vai lançamento na medida. Já vem pro corte. Já corta. Já bate. Pegou mal demais, cara. Pelo amor de Deus, que chute foi esse, Neumar? A gente fez o corte certinho. Olha só, molecada. Na hora certa o corte e o chute que não foi bom. E é gol do Atlético Goianiense. Eles abrem o placar pra nosso drama ficar ainda maior. Gol do Riquelme. E não é aquele que jogava no Boca Juniors. É outro muito pior. Mas fez o gol, cara. Olha a bola. Bateu bonito, hein. De primeira. 1 a 0 pro Atlético. Bola do Bahia lançada ali. Já tamo na área. É só cruzar. Ele bateu pro gol. E já dispara o garoto. Tem liberdade. Já escapou ali. É pênalti. Vamos ver o que ele vai dar. Deu falta. Foi fora da área. E não. Bate pro gol. Bate pro gol, seu viado. O que ele quis fazer nesse lance? Aí, moleque. Só no carrinho pra recuperar essa bola. Lançamento ali pro Fernandão. Já sobrou com a defesa do Atlético. Vamos pressionar. Nossa, velho. Eu achei que ele ia vir de frente. Carrinho desleal por trás. E vamos tomar cartão amarelo. Bola recuada pro goleiro. Vamos no carrinho. Tirou. O Fernandão não pega. Ele tava impedido a hora que eu tirei o carrinho. Ele acabou atrapalhando a gente tomar a bola. Caraca, mano. O jogador que a gente deu o carrinho tá sentindo dores. Provavelmente vai sair daqui a pouco. Opa. O Fernandão ganhou. Aí, Fernandão. Ah, para, velho. Para. A gente chutou certinho. Teve desvio na marcação. Juiz acaba o primeiro tempo. 1x0 pros caras. E pelo menos em busca do empate a gente tem a obrigação de ir. Porque senão pode dar adeus ao G8. Vamos lá, Bahia. Vamos lá, Bahia. Bola chega pro moleque. Já protege de corpo. Já leva ela à frente. Marcação vem chegando. A gente dá o corte. Puxa no meio. Pra batida. Não entra na sobra. Já perdeu. Inacreditável futebol clube. O Arthur. Ele chutou pra fora essa bola. No nosso chute ela foi lá em cima do goleiro. Não sei por que. Era pra ir pro outro canto. E veio depois o Arthur. Perdeu essa chance. É verdade que o nosso chute foi de canhota. Talvez por isso ele não foi no canto e sim em cima do goleiro. Lateral pro Bahia. Bola já cobrada. O moleque pediu. Vamos chegando. Vamos limpar. Vamos achar um espaço agora pra batida. Pegou o goleiro. E perdeu mais uma. Dessa vez é o Luca. Um lance muito parecido com aquele anterior. Moleque dessa vez acertou bem no cantinho. Goleiraço fez defesa. E o Luca tá verdade, mano. Tava sem ângulo. Não tinha como. Olha o garoto. Já botou na frente. Vamos, vamos, Bahia. Pra cima deles. É pro empate. É pro empate. Mete ela na área. No cruzamento. A defesa tira antes. Entregou de graça. No travessão. Eu perdi esse gol. Bizarro. Bizarro como eu... Mano, eu sei que muita gente comenta aí pra eu parar de chutar bola. Tentar chutar bola no ângulo. Só bola alta. Às vezes é melhor bater rasteirinha, cara. Eu segurei no R2 pra bater chapado. Mas segurei muito forte pra mandar no ângulo. Acabei explodindo no travessão. E que chance perdida. Mas ainda tem mais um lance. Se o Luka tocar, ele tocou errado. Ele demorou, caramba. Mano, eu perdi um gol inacreditável. E olha o lance. Já passou por três. Vamos arriscar de longe. Capricha essa bola. Saiu mascado. Mano, agora tá complicado. Depois daquele gol perdido. E agora, vamos abrir essa jogada. O passe é bom no Arthur. Já estamos correndo pra área. Se cruzar é top. Veio um segundo pau. Olha o gol contra. Meu Deus do céu. Fim de jogo, rapaziada. 1x0 pra eles. Um gol perdido. Ah, mano. Eu tenho que parar de tentar meter bola no ângulo. Só no ângulo não dá. Como vocês comentam aí embaixo. Às vezes é melhor bater rasteirinha, cara. Essa bola tava de frente. A defesa bateu cabeça. Eu saí na cara do goleiro. Na hora, no momento, apavorado. Meti ela no travessão. Garoto subiu mais um pouco aí. Velocidade máxima pra 88. Também agressividade. Técnica. Técnica do chute. Defesa pra 40, cara. E dribles em velocidade pra 78. Vamos evoluindo um pouco. Realmente, nossa passagem pro Bahia não tá sendo boa, cara. Próxima temporada, a gente já vai pra outro clube. E vamos ver um moleque melhor do que tá sendo. Tamo junto sempre. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.